Aô, mobilete desgraçada, liga, satanás, é desgraça, aí ó, desgraça não liga não, você tá lá naqueles montantes, ó, a gasolina é desgraça, não liga não, não liga não, é desgraça não, aí ó, ligou, apagou de novo, o Johnny tá lá, uma covinha lá, eu tenho que essa desgraça aqui, ó, 259 mil, eu tenho que essa desgraça aqui, ó.